Música Opa pessoal, beleza? Gabriel aqui, cara? Sejam bem vindos aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então pessoal, nessa quinta-feira, cara, eu vim trazer pra vocês mais uma tal usação aqui do nosso Minecraft P, né? Do nosso Minecraft Bedrock, que hoje é basicamente a versão beta de mineração 1.21.0.21, beleza? E pessoal, essa versão beta veio com novos recursos, né? Interessantes que algum, um desses recursos o pessoal pediu há muito tempo já, beleza? Que é basicamente como vocês podem perceber, né? Novas pinturas aqui para o jogo, beleza pessoal? Olha que top aqui, né? Essas pinturas aqui. E basicamente elas foram adicionadas nessa versão beta. Além disso, temos uma mudança para os controles, né? E não, não é a textura deles aqui de volta, mas sim outra coisa, beleza? Que eu vou estar mostrando pra vocês aqui nesse vídeo. Então antes de tudo, deixa o seu like embaixo que é muito importante. Se inscreva-se no canal, se é novo por aqui. Ative o sininho para receber todos os vídeos novos e compartilhe com seus amigos aí, beleza? Então, sem relações, bora lá. Bem pessoal, temos aqui cinco novas pinturas, mas vocês estão vendo só quatro, é porque a outra tá aqui do lado, beleza? Ó, basicamente vamos começar por essa aqui. Eita pega, que é isso, mano? Que lag foi esse? Mas enfim. A primeira que a gente tem aqui, no caso, é essa pintura dessa flor aqui, que parece muito uma das flores aqui do jogo. Isso se não for ela, beleza? Que é basicamente essa flor aqui, ó. A papoula, beleza? Que é essa flor vermelha, beleza? Sem se a tulipa, olha só. Bem interessante, cara. Parece muito aqui com a flor aqui do jogo. Eu acredito que seja ela, beleza? Temos aqui esse quadro, ó. Ficou bem interessante. Temos aqui esse outro quadro aqui também, mano. Que essa aqui ficou topzera, ó. A gente tem o vaso aqui do Minecraft, beleza? Que tá com uns traços interessantes, mano. Bem top. Curtir aqui, né, esse quadro, beleza? Ó, temos aqui o bolo aqui também. Temos aqui, né, o girassol aqui, né, só que deitado, digamos assim, beleza? Ficou bem interessante, cara. Um dos quadros mais bonitos aqui, que chegaram aqui para o jogo, beleza? O próximo que a gente vai ter aqui, no caso, é desses dois villages, beleza, pessoal? Esse aqui ficou um pouquinho estranho, cara. Ó, tem um village aqui, olhando aqui para frente, beleza? E tem outro aqui, olhando para o lado, né, como se estivesse olhando aqui para, né, o village aqui, mano. E tem uma casa, né, de vila lá atrás aqui dele, beleza? Ficou interessante até, mas, sei lá, ficou um pouquinho estranho. Enfim, não sei porquê, mas ficou estranho, cara, esse aqui dos villages, mano. Mas também é um quadro bem interessante, ó. Você olhando de longe, mano, ficou muito legal, bem top, beleza? Agora, esse aqui, mano, olha que top. Aqui na água, a gente tem algum mob que a gente não sabe o que é. Pode ser um tatu, né, só que, tipo assim, tatu não fica na água, né, então. Não faz muito sentido. O tatu tem essa coloração, porém, ele não fica na água, né, cara? O pessoal especulando, né, que já pode ser aqui, no caso, um spoiler de algum mob que pode vir aqui para a versão 1.21, né. Além dos que já vieram, né, só que a gente até então não sabe de nada. Mas tem aqui essa criatura aqui dentro d'água, beleza? Aí tem essa areia, né, como se fosse a costa aqui, né, desse bioma. E aqui a gente tem, né, uma montanha com uma cachoeira saindo dessa montanha e tem várias árvores aqui nesse carvalho. Mano, um quadro bem bonito e olha o tamanho desse quadro também, né, um quadro gigantesco, né. Esse aqui acho que é 4x4, beleza? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. É, 4x4 mesmo. Muito bonito aqui esse quadro, cara. Aí fica a questão, né, fica essa dúvida indo lá, né, que mob será esse que tá dentro d'água aqui nessa pintura, beleza? Olhando de perto, mano, você até que acha estranho, mas olha só como é que fica de longe, né. De longe fica muito bonito, cara, muito bonito mesmo. E o último quadro que a gente tem aqui no caso é esse aqui, ó, do cavalo, beleza? A skin que tá em cima desse cavalo aqui já é um skin canônico aqui do Minecraft, beleza? Porque, tipo assim, todo projeto aí da Mojang, né, cara, tá vendo aqui essa skin agora, que é uma skin que chegou aqui para o jogo há dois anos atrás, né, basicamente. Que você pode obter, né, indo lá no criador de personagens, né, e tá selecionando aqui essa skin, mano. Então, tá aqui, né, o cavalo e a skin aqui no deserto, beleza? E tem essas pedras aqui, que eu não sei que pedras são essas. Não é pedregura, é algum outro tipo de pedra aqui, cara. Mas, enfim, bem interessante mesmo aqui esse quadro. Olhando de perto, você até acha que... Você até acha estranho, só que, tipo assim, olhando de longe, mano, fica muito da hora. Fica muito da hora. Todos os quadros, cara, você tá olhando aqui longe, fica bem da hora de você estar observando, beleza? E tem esse... não sei se é um braço aqui, cara. É... tá aqui o cavalo, tá aqui a skin e, basicamente, aqui tem o consenso braço aqui do personagem aqui apontando pra trás, né, cara? Enfim. Nem interessa aqui essas pinturas, mano. Outra coisa que a gente teve aqui, cara, eu vou vir aqui em opções, vou vir aqui em toque e, basicamente, vamos ativar aqui a opção de personalizar controles. Basicamente era algo, né, mano, que algumas pessoas já estavam pedindo. Não todas, né, porque a maioria tá pedindo aqui a textura dos botões de volta, mas, enfim. Eu ativei aqui, eu vou vir aqui em personalizar controles. E aqui eu observo o seguinte, antes não tinha como a gente tá movendo aqui, né, os botões aqui para cima, né, pra perto aqui da hotbar, beleza? Como vocês podem perceber, ó, não tinha como a gente tá movendo aqui, ó, os controles pra cá, beleza? Agora, né, isso aqui é possível, você pode tá movendo pra onde você quiser. Aí você pode vir aqui, ó, você pode aumentar a escala do botão, olha só. Mano, o botão fica muito grande, cara. Muito grande mesmo. Aí você pode ajustar, no caso aqui, a escala, a opacidade, ó, você pode diminuir a opacidade, né, caso você queira. Aqui, ó, pode deixar a opacidade do jeito que você quiser. Mas a mudança que eu achava aqui, ó, você não tinha como você trazer os controles aqui pra perto aqui da hotbar aqui, ó. Não tinha como, beleza? Porque, né, bloqueava, né, cara? Não era mais, não era possível você fazer isso e agora é, beleza? Você pode trazer todos os controles pra cá, beleza, ó. Você pode trazer pra cá, dá um concorrido. E olha só como é que vai ficar aqui, ó. Mano, fica muito, muito estranho, ó. Tá sobrepondo aqui, né, o controle aqui, né, mano? Tá sobrepondo aqui a hotbar, beleza? Mas agora é possível fazer isso, beleza? Antes não era possível. Vou desativar aqui, né, até porque eu não gosto de jogar assim nem um pouco, beleza, pessoal? E outra coisa que eu percebi que mudou é que... Mano, é como se fosse o espaçamento aqui entre esses dois botões, ó. Quando você clica aqui, ó, você clica e pula. Aí aparecem os dois controles, ó. Não tinha esse espaçamento aqui, mano. Parece que eles agora estão mais próximos, aparentemente, né, cara? Enfim, não tinha notado isso aqui. Então acho que é o que chegou também nessa versão beta. E basicamente a gente teve três encantamentos aqui adicionados aqui para um mês que já tinham chegado aqui no Minecraft Java, beleza? Que chegaram para o Bedrock aqui nessa semana. Então, né, deixa eu pegar aqui alguns livros de encantamentos. Que é basicamente, né, mano? Três encantamentos aqui. Que é o encantamento aqui de... É... Windbrushed. Que se você encantar um mês com esse encantamento, cara, ele vai estar gerando uma carga de vento que vai fazer com que, né, o mob, né, ou o inimigo em questão, né, seja lançado ao ar, beleza, pessoal? Basicamente é assim que esse encantamento funciona. Também tem esse aqui, ó, de densidade. Que vai fazer com que o Mace, né, fique mais pesado, cara. Tem aqui até o nível 5. E tem aqui esse Brift. Que vai fazer com que, né, o dano que for dado aqui no inimigo, né, caso eu esteja com a armadura, né, consiga contornar aqui a armadura, beleza? Fazendo com que o inimigo fique com medo, né, cara? Bem interessante mesmo. Aí você pode estar encantando o seu Mace, né, com esses três novos encantamentos aqui até o presente momento, né, cara, estão em inglês, beleza? Porque chegaram aqui nessa versão beta, beleza? Então tá aí. Três novos encantamentos aqui para o jogo, né? E em especial aqui para o Mace, né, que é a nova ferramenta que chegou aqui no Minecraft.21, cara. Enfim, pessoal, tem muitas outras coisas, né, mano? Correções que chegaram aqui para o jogo aqui nessa versão beta, beleza? O que vale a pena vocês estarem conferindo aí na x-log. O link deve estar aí na descrição. E também teve uma mudança aqui na geração aqui das Trial Chambers também, que vocês podem estar conferindo também na x-log. E muitas outras coisas aqui, né, que vai estar tudo na íntegra aí para vocês na descrição na x-log dessa versão, beleza, pessoal? Mas de recursos principais foram essas novas pinturas aqui, ó, que chegaram aqui para o jogo. Basicamente a possibilidade de você sobrepor que os controls aqui sobre a hotbar aqui. E também os encantamentos aqui para o Mace, beleza, pessoal, que chegaram nessa versão beta. Então é isso que foi o vídeo. Deixe seu like embaixo, que é muito importante. Inscreva-se no canal se é novo por aqui. Ative o sininho para receber todos os novos e compartilhe com seus amigos aí, beleza, pessoal? Então, basicamente, se você não viu os últimos vídeos do canal, passe um fim desse vídeo aqui para vocês. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela sua visualização. Mano, o que foi isso, cara? Oxe, do nada eu morro aqui. Enfim, não sei o que aconteceu. Obrigado pela sua visualização, pela sua audiência e até o próximo vídeo, ó. Fui. Woof. Woof. Transcrição e Legendas Pedro Negri